Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Mairo Rose, sejam muito bem-vindos de voltar aqui no meu canal E hoje trago pra vocês o preview duplo de dois anúncios aí da Bandai Pra linha Dragon Ball Super SH Figuarts O Android 17 e Android 18 Em suas versões do Torneio do Poder quando eles usam essas roupas aí Ok? Então, pra começar o preview eu vou mostrar primeiro as imagens oficiais da Android 18 E depois do Android 17 Começando aí Ops Bom galera, essa semana aí a Bandai divulgou pra surpresa de muitos as imagens oficiais Aí da Android 18 e 17 do Torneio do Poder a linha SH Figuarts Ok? Pra começar essas duas figuras aí eu achei bem bacana Ok? Principalmente essa Android 18 eu vou fazer o possível pra pegar ela Ok? Então galera Não esperem ter review dessas duas figuras aqui no canal, beleza? Pois essas figuras serão Tamash Web Exclusive e exclusivos da Premium Bandai dos Estados Unidos Ok galera? Então o preço vai ser mais alto do que de costume E vou tentar pegar uma dessas figuras, né? Pra trazer pra coleção Beleza? Então a Android 18 virá com alguns rostos extras Um effect E um braço pra troca, né? Com ela com essas duas mãos no bolso aí O que eu achei feio nessa figura Pelo menos nas imagens oficiais Em mãos pode ser outra coisa Mas já pelo visto em imagens oficiais Eu não curti não Esse bolso grande aí Que ela tem Ok? O effect dela Parece ser nova Né? Eu espero que não seja reaproveitamento do Trunks e do Bardock Ok? Mas pelas imagens parece ser Mas por enquanto ainda não se sabe Só em mãos pra saber realmente Ok? Essa é a Android 18 E o Android 17 Está pra ser lançado Em dezembro desse ano Ok? Então Vai ser muito da hora Ter essas figuras aí na coleção Mas o preço não vai ajudar muito Por ser exclusivo de evento Ok? Mas vou tentar trazer Uma dessas figuras Pelo menos O que eu pretendo pegar É essa Android 18 Ok? E agora sem mais delongas Vamos para o Android 17 Está aí o Android 17 aí Que foi mostrado junto com o Android 18 Está aparecendo uma figura Muito da hora mesmo Com essas novas articulações Ok? Ele será lançado junto com ela No mês de dezembro E é uma figura top demais Gostei dessa figura E fiquei surpreso com o anúncio Dessas figuras aí Assim como muitos Ok? Virar alguns pares de mãos Alguns rostos Essas pra troca Dois effects Inclusive que virar com ele Não sei se esse effect Que mostra aí na foto É a da Android 18 Mas acredito que seja A que virar com esse aí Ok? E também virar com o cabelo Extra esvoaçante Não é o mesmo Que veio com aquele Android 17 Lá Do Z Não É um novo E está aí o outro effect Que virar com esse Android 17 Está bem da hora mesmo Figura show Não sei se eu vou conseguir ela Ok? O preço não vai ajudar muito Beleza galera? E mais uma coisa Que ficou faltando Nesse Android 17 Com essa pose aí É aquele escudo Que ele utiliza No torneio do poder Infelizmente Com aquele escudo Lá Ele não virá Apesar dele Fazer essa pose aí Né Eu achava que ele Podia ter vindo Com ele né Mas não vão Mandar junto Então é isso galera Esse foi o preview Das duas figuras Android 17 E 18 Anunciadas aí Pela Bandai Para a linha Dragon Ball Super SH Figuarts Mais dois integrantes aí Para a saga do torneio do poder Beleza? Lembrando que Essas duas figuras Se não Tá Mashweb Exclusive E exclusivos Da Premium Bandai Lá dos Estados Unidos Ok? E já espero Um preço bem alto Nessas figuras Beleza? Então é isso Esse foi o preview De hoje Espero que vocês tenham gostado Deixe seu like Ajude a divulgação Do meu canal E se inscrevam Caso você ainda Não seja inscrito E ative o sininho De notificações De novos vídeos Aqui do lado Do inscrever-se Beleza? Então é isso Fico por aqui Até a próxima galera Um forte abraço Para vocês Tchau Tchau Tchau